Claro! Fala galera! Eu te cortei legal agora! Fala galera, tudo bem com vocês? Não! Fala galera, tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Luke e você está assistindo ao Simplesmente em Cena! Então, hoje eu vou fazer um jogo um pouco diferente aqui Eu vou fazer qual é a música Eu separei 4 músicas para ela, ela separou 4 músicas para mim E nós vamos tentar acertar a música O nome da música ou o artista Vocês podem até acertar em casa também E no final, quem perder vai ter que falar um desafio Vocês vão ver quem vai se ferrar no final então Vamos lá, partiu! Pode começar, deixa você começar Não, eu vou ser Eu começo? Você começa, vai! Primeira música Eita Tá fácil 30 segundos, vai É a física Errou É sim Eu te juro que é A vice Certeza? Não quer chutar? Não quer mudar? Não Não? Eu já ouvi essa música Eu tenho essa música Eu tenho certeza que é aquele cara O que você fala, eu não entendo Mas isso aqui é a vice, não é? Fala por dado Não, eu já comecei ganhando Alô aqui Mas eu nem escuto Mas eu nem escuto Eu nem escuto uma voz Mas você escuta Mas se você não escutar todas Eu não escuto assim Então Então, um ponto pra mim Ela já perdeu um ponto Beleza? Tá bom, né? Eu tenho essa música Nem que eles vão me mostrar Pra ficar me enviando, tá? Eu... Eu tô com sono Mas o Alok tem uma voz mais E você não pode me ouvir agora D6 Nossa, velho Ai, que droga Tá bem na cara, né? Que é Coldplay Todas as vezes que você está mostrando Eu acho que eu não gostei Não Nossa, cara Vamos... Então tá um a um Tá E você perdeu uma, perdi outra Um a um Próximo Vai, vê se você se descobre aí É Coldplay Viva la vida Gente do céu Não, não Eu peguei uma de uns oito anos atrás Deixando que ela deve aceitar Tipo, pressa Eu tenho o álbum todo dele, gente Sério Eu tenho tipo Descobrecimento E eu ainda sei que Eu não lembro o álbum Mas é o álbum Que tem tipo Tem uma mulher É tipo uma estátua, velho Que tem É que tipo Eu gosto das músicas Mas não é que eu sou fã Que eu sei tipo Ai, a tia da vó dele Ele chama É... Sei lá, Rosalinda Todo mundo falou aqui Os óculos Ostentação agora Escutaram? É sério Vamos lá Você pegou punk pra mim? Mas eu tenho música Mas eu tenho música Eu quase não escuto punk Eu tenho uma música de punk Não sei lá Mas você tem O artista É MC Gui MC Gui Isso Isso aí Uh Não 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 Ótimo Eu tô com dois pontos já Tá com dois pontos E você tá com dois também É empate Eu nunca vi essa música Não? Não Você já viu? Não Eu nunca te mostrei essa música Você já viu? Eu nunca te mostrei essa música Não Eu lembro Tá Você tem uma dica Você tem uma dica Tem uma relação Com cinco e eu tô longe de cima Tá Mas vamos lá Qual que é essa? Eu não sei Não sabe? Não Não É TV Snoop Hã? Mas é um homem cantando? É que é parceria Como você... Não sei como fala dele É Eu não tenho essa música Aqui te mostrei Não 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 Eu não escuto funk Entendeu? É uma que eu ouvi dele Então Mas é que você nunca ouvi o outro filme Só uma que Foi o Belão Não tem um gatão assim Então No trailer Loa Assim Não curti muito esse não Mas vamos lá Vamos lá Vai Espera Deixa eu rolar um pouco a música Não vai começar a cantar não Vai Mas pra gente que é essa música? Isso de nós Acho que ele já passou a ser o filme É a Vici, né? É É Você sabia que era a Vici Você não é a música Alguma coisa de Colors É alguma coisa de Colors, né? Errou Não Eu vou afiar isso Eu vou afiar isso É rádio Mas eu acertei Era a Vici Propaganda Propaganda Minha Vici Minha Vici Minha Vici Vamos lá Não Essa é você Não sei se você já ouviu Você já ouviu Todo mundo já ouviu essa Quero ver vocês acertarem em casa aí Vai Sem pesquisar Vamos lá Esse é meu jogo principal pra você Eu sei o que canta Quem? É um todo de... Gente, eu perdi o nome dele É Mike Posner Tá, mas você sabe o nome da música? Não, mas é Mike Posner Você joga essa música no lugar? Não No comercial da Copa Olha a Copa Olha quem acertou aí? Acertei? Não Errou O nome dele? O nome dele? Qual é Mike Posner? A Vici Não é a Vici Ai... É a Vici Gente Olha aqui ó Ai, é verdade Mas ele é de direita Mas ele é de direita É que nem de direita Não é só Não é só Então vai Então, você vai mais uma Eu tô com 4 Eu tô com 4 Eu tô com aquela lá Meio que não valeu Porque você nunca ouviu a música Novo Kid Farron Não... 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 Eu já não vi essa música Eu tenho ela Então... Eu sei que eu tenho Essa música Olha, deixa eu ver o clip aqui Ela tá remissada Não tá não? Não... É tipo... Tá o clip original aqui É cor de play Eu sei que é cor de play É cor de play? É cor de play? Não... Como você lembra de play? E a no seu tempo acabou Qual é o nome da música? Wings Ah, nossa Que drag Ondas Você tinha essa música Eu sei Eu já tenho ela Lembra dela? Eu tô com 4 então Você tá com 3 Você ganhou Não, mas eu vou pegar mais uma então Porque aquela lá de meio que não valeu né Então... Tá, vamo lá A minha última aqui Se você raja, ela era Eu tenho Eu sei que você tem Mas vamo lá Eu acho que ela tem Harris E aí? Espera aí? Certeza? Certeza? Não quer trocar? Não E você errou Não era? Errou The Chase Markers É assim que faz The Chase Markers Ah, meu de Deus O cara tem que cantar closer Isso mesmo Então tem aí né 4 a 2 Não, 3 Isso, 4 a 3 Lindo Qual vai ser a minha função? Então, vocês vão ver agora Já vamos lá gravar o desafio então Ai meu Deus E aí galera Então comprometido agora Vamos cumprir o desafio ou não? Você vai cumprir o desafio agora né? Já que ela perdeu né? Então ela faz uma vitamina bem gostosa né? Vê que cheio do bobs Vê que cheio do bobs Vê que cheio do bobs agora com... Delícia Os limão bem azedo sabe? Aqui ó Bem gostosa Não é problema né? O problema é que ele quer comprar no meio É claro Tem que ter uma coisa bem gostosa Tipo um ovo cru Vamos lá né? Espremer o limão pro... Azeite de calor Uma delícia O negócio de bom hein? Coloca esse negócio aqui também Vamos estudar E aí Você é Masterchef aqui Então vamos lá Coloca a gente na receita aqui Agora você pega esse ovo Delicioso Esse de ovo de galinha O sovo de galinha Delicioso Agora vamos espremer A melhor parte da receita Vocês podem ver Nossa receita de ovo Já está bem frita Ai que tá me dando calafria Olha que delícia Depois isso eu pego lá com você Nossa Agora a parte mais gostosa Vamos misturar tudo aqui né? Já coloquei o ovo, limão Vai ver que depois você vai limpar Mano, você que vai comer Nossa A gente vai ficar bom tá? Até que ficou bonitinho né gente? Como mistura... Uma cocô Cadê uma sucardinha assim pra mim né? Não, isso é azedo mesmo Vou colocar no copo né Copo transparente pra vocês verem aqui Olha que delícia Olha que delícia Tem namorado que dá um milkshake do Bob's pra namorado né? Ah você aqui tá linda Olha o que eu ganho Um milkshake Então toma você então já está linda Gostou? É que delícia Toma Não vai Não vai Você tem que tomar Ai mas eu não sabe para Você tem que tomar vai É o diafio Você perdeu Desculpa Vou imaginar que isso aqui é um milkshake Tem esse milkshake bem saboroso Cheio de chocolate Que nojo cara É bom É bom o que? É bom o que? Só é azedo Então Tchau E é isso aí Então Eu comi ovo frio por causa de vocês Por vocês tá velho Então deixa o like porque ela comeu por vocês ó Muito amor por vocês então Até o próximo vídeo e Valeu galera Uh!